Bom dia, segundo ano! Segundo ano está presente? Gente, hoje é dia 14 de abril, terça-feira, nós estamos terminando o primeiro bimestre. Nossas atividades vão diminuir um pouquinho durante essa semana. Então, vocês aproveitem para colocar em dia a postila, fazer aquilo que vocês não terminaram ainda, tá bom? Mas a postila de ciências, na página 118, no exercício 4, vai estar escrito Observe a imagem e escreva o nome de algum dos vegetais utilizados em nossa alimentação. Então, observem a figura do livro de vocês e escrevam todos os alimentos que vocês reconheceram, ok? Na página 119, vocês terão um jogo que se chama Partes do Vegetal e a Alimentação. O objetivo desse jogo é identificar as partes comestíveis dos vegetais. Eles funcionam como um jogo da memória, só que vocês vão ter que juntar a palavra com a figura. Por exemplo, raiz vocês devem procurar para juntar com a beterraba, ou a cenoura, ou a batata doce, ou o rabanete. Assim por diante. Na página 120, escreva ou represente suas ideias, desenhando, recortando, colando, ou fazendo uma dobradura em defesa da manutenção e da preservação da natureza. Fácil, né? Tenho certeza que vocês terão muita criatividade e farão um lindo trabalho para terminar essa postila. Depois, nós vamos para o caderno de matemática. No caderno de matemática, nós vamos fazer mais algumas daquelas continhas que nós aprendemos ontem, tá bom? Então, vamos lá. Temos a dezena e a unidade. Começamos pela unidade. É importante que cada número esteja na sua casinha, senão a conta não vai dar certo. Duas vezes três, seis. Duas vezes um, dois. Gente, se vocês estudarem bastante a tabuada, vocês vão saber essas continhas de cabeça. Mas, se não souberem, olha lá. Duas vezes três, olha. Três e três. Uma vez, duas vezes. Aí, vocês contam tudo junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver mais uma continha? Doze vezes quatro. Começamos da unidade. Quatro vezes dois. Olha lá, vamos olhar no águaco, ó. Uma vezes quatro. Duas vezes quatro. Juntamos tudo. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Agora, vamos multiplicar a dezena. Quatro vezes um. Quatro. As demais pontinhas, vocês devem tentar fazer sozinhos, ok? A lição de casas também será na apostila de ciências. Nas páginas 124 e 125. Até amanhã, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL